Fala rapaziada, beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou explicar com detalhes o que foi feito na moto, na Z100. Primeiramente eu vou explicar porque Z100, porque o nome dessa moto é Zig. Então apelidei com esse apelido bacana aí, Z de Zig e Sand de 100 cilindradas, que ela é 100 cilindradas. Bom, vamos lá. Primeiramente eu modifiquei aqui, eu modifiquei os espelhinhos, esses espelhinhos aqui, ele é tipo risoma, tá? Ele é esportivo, ele é articulado, você dobra eles, né? Ele é o tipo risoma, você encontra aí, você entra no Mercado Livre aí, você pesquisa aí tipo risoma, né? Aí você vai achar ele de vários preços aí, tem de várias cores, vários, né? Todo dourado, todo preto, é bem bacana. E as manoplas, essa daqui, da Ilion, serve nas motos de baixas cilindradas, né? Igual os espelhinhos também servem em bis, nessas motos cúbias assim, de, assim, carenada, né? Tanto assim, em Titan, em CB300, todos os tipos de moto, esses espelhinhos servem. E essas manoplas também que são todas universais. Os espelhinhos são universais e as manoplas também são universais. Tá aqui, ó, desse jeito aqui, tá vendo? Dá certo, beleza? As manoplas também dão certo. O que foi modificado aqui também? Eu pintei as rodas, ó, de dourado. Esse dourado aí, ele é... Ouro Vila Rica, é o nome. É o nome dessa cor. É Ouro Vila Rica. Aí, ó, as rodas de dourado, tá vendo? Com detalhes, tá? E pintei a alça também, de dourado. Coloquei um verniz fosco também nela. Aí, ó, como que ela tá? Tá vendo? E mandei também pintar as bengalas também de dourado, que é da cor da pinça também. É um pouquinho diferente da pinça, mas tá valendo. Aí, ó, dourado. Né, ela é freadisco. A Zig. Tá? Tá aí, ó. Foi modificado essas coisas nela. E a marca aqui, ó, aqui, por detrás dessa parte preta aqui, tem o símbolo da Dafra, que é o nome Zig aqui. Aí, eu envelopei de preto brilhante por cima. Aqui, ó, tem tipo um azinho aqui da Dafra, o nome Zig, mais. Aí, eu envelopei de preto brilhante por cima, assim, por cima, pra ficar da cor da carenagem. Aqui tem o nome Dafra, também envelopei por cima de preto brilhante. E aqui tem um negocinho vermelho aqui também, que é da Dafra. Aí, ela ficou assim, ó. É uma Dafra Zig 100 cilindradas. É apelidada de Z100. Black. É... Andigold. Edition. Tá aí, ó. Beleza? Foi modificado essas coisas nela. Tá? Coloquei um eliminador de paralama. Ó. Tá assim. É isso aí. Se você tiver alguma dúvida sobre a moto, sobre o acessório, sobre a tinta, é só deixar o comentário nesse vídeo, beleza? Espero que tenham gostado, tá? Deixa eu ligar ela aqui pra mostrar ela ligada. A Zig 100, ela tem esse farol aceso direto, não tem um botão. Mas como queimou o farol comum, ele tá funcionando só o alto. Ó. Aí funciona o alto. Aí eu só deixo desligado o alto, fica só o baixo. Fica só essas duas luzes que é da lanterna. Ela fica assim. Beleza? Espero que tenham gostado. Eu tô usando ela também, sem a ponteirinha também. Ela fica assim, ó. Eu tiro a ponta da... que é a borboleta, o pessoal chama ponteira. Ela fica assim com esse barulho, ó. Que é esse estilo ProTorque. Beleza? Espero que tenham gostado. Tá aí a motinha esportiva aí. A Z100 esportiva. Beleza? Muito obrigado. Se gostou do vídeo, dá aquele like. Compartilha. Se quiser um salve, deixe um comentário nesse vídeo. Beleza? O nome e a cidade de onde você tá falando. Valeu. Obrigado. Se gostou do vídeo, dá aquele like. Compartilha. Valeu. Muito obrigado pelos inscritos. Um abraço. Se tiver alguma dúvida, é só deixar o comentário nesse vídeo. Beleza? Um abraço. Valeu. E até o próximo vídeo, rapaziada. E até o próximo vídeo.